Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar as formas de pagamento no carrinho no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo Filtrar Arquivos e aqui nós iremos digitar a palavra cart-footer. Então vamos digitar cart-footer e aqui vai aparecer o arquivo chamado men-cart-footer. Nós vamos clicar nesse arquivo e será então aberto a página do nosso arquivo. O que iremos fazer aqui é clicar em qualquer área do script e apertar no seu teclado as teclas Ctrl F. Será então aberto a barra de pesquisa abaixo e aqui nós vamos digitar as letras CTA. Então basta digitar CTA e dar um Enter. Após dar um Enter ele vai localizar o botão do Checkout e aqui vai aparecer no CTA a div que abre esse código e abaixo um outro barra div. E aqui abaixo dessa linha é onde nós vamos realizar a configuração. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa página está na descrição. E aqui tem o código que nós vamos utilizar. Então aqui você irá selecionar as formas de pagamento que você quer selecionar e adicionar o ícone dentro do seu carrinho. Então você pode selecionar quais você quiser, pode selecionar uma ou mais. Então aqui por exemplo vou selecionar Mastercard, Visa, Paypal, America Express e Diners. E você pode selecionar todas que tiver. Caso a forma de pagamento que você queira não esteja aqui na lista, basta colocar aí nos comentários que eu posso estar adicionando futuramente. Então eu selecionei os cinco primeiros, você pode selecionar todos ou menos, fica ao seu critério. E após selecionar quais os métodos de pagamento você deseja adicionar, basta clicar no botão gerar script. E após gerar ele vai gerar script abaixo e basta clicar no botão copiar script. O script então vai ser copiado com sucesso. Iremos voltar para o Shopify e aqui na linha que a gente deixou em branco, a linha que a gente pegou em branco, vamos colar o nosso código. Então o código já foi adicionado com sucesso aqui nessa linha. E após fazer isso iremos no lado direito, no botão superior lá em cima no lado da direita, onde está escrito salvar. Então vamos clicar nesse botão e após clicar as alterações já foram salvas com sucesso. E agora ao acessar a sua loja, você verá que no seu carrinho embaixo do botão de checkout já foi adicionado com sucesso os ícones das fórmulas de pagamento que você configurou corretamente. Então com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!